Esse momento do Bahia preocupa, né? Afinal, aquela tão sonhada classificação para Libertadores está ficando bem para trás, praticamente um sonho que não se alcança mais. Agora é pensar na pré-Libertadores. Para isso, o time precisa mudar sua postura. A situação é cada vez pior. Com apenas dois triunfos nos últimos 12 jogos, o Bahia já está a cinco partidas sem vencer. Uma sequência que tirou o tricolor do G7 pela primeira vez desde a quarta rodada. E a última derrota, de virada contra o Juventude, mostrou que os problemas da equipe vão além das questões técnicas. Infelizmente, a equipe está sem confiança. Ela perde confiança, sabe? É difícil. Eu falo que uma das coisas... Perder jogos são complicados. Mas quando você perde a confiança para readquirir, às vezes demora um pouco de tempo. E não há mais muito tempo. São só mais cinco rodadas. Hoje era um jogo fundamental. Apesar do tropeço, o torcedor tricolor teve uma boa notícia no fim de semana. Com o título do Flamengo na Copa do Brasil, o G6 do Brasileirão virou G7 oficialmente. Antes da conquista rubro-negra, o esquadrão estava a 11 pontos de uma vaga na Libertadores. E agora está apenas um. Ser realista, a parte do São Paulo para cima, não há possibilidade de a gente alcançar nesse momento. Nós temos que viver a realidade e jogar um campeonato, que é o campeonato do Cruzeiro hoje, que toma a nossa posição por um ponto. E nós temos que tentar liderar esse campeonato para conseguir entregar o que a gente almeja e espera e o que a gente mostrou que tinha capacidade no primeiro turno em especial. Com a abertura do G7, o Bahia aparece como principal candidato a essa vaga extra, com 40% de chance de classificação para a Libertadores. Mas mesmo assim, o torcedor tricolor está com o pé atrás. Expectativa? Zero. Zero expectativa. Depois de Sene, depois dessa entrevista, para mim, foi um balde de água fria. Não está conversando, perdemos a confiança no treinador, os jogadores estão fazendo corpo mole, estão acomodados, estão sem confiança. Eu não sei o que está acontecendo aí, não. Nem vou me estender, vou passar a bola para vocês aí, falarem um pouquinho, nadigou, sobre esse momento do Esporte Clube Bahia e o que pode vir pela frente. É um momento, Ju, e o Baraúna, que a gente vem falando aqui, eu acho que ninguém assiste programa de esporte aqui, né? Porque o que a gente vem falando das questões de Rogério Sene, o tempo todo, questionando a mesma coisa, questionando, eu venho falando também sobre o elenco do Esporte Clube Bahia, em termos de desgaste físico. Eu estava falando em off com o Baraúna. Vocês têm que entender do senhor do Bahia também. E só para dizer assim, quem está falando é alguém que viveu essa rotina. Sim, sim. Não é um comentarista que está falando para proteger o preparador, o treinador. Não, quem está falando é alguém que viveu essa rotina de jogos, treinos, jogos e treinos. Tem atleta, tem atleta do Clube Bahia nesse campeonato, nessa temporada aí, que já deve ter jogado no mínimo 60 jogos. No mínimo. E eu venho batendo na tecla o tempo todo. Tem que usar os reservas, tem que usar os reservas. Ele não tem confiança, é o que passa para mim, ele não tem confiança de usar os reservas, reservas esses que ultimamente vem entrando e vem dando resultado. O porquê não usou antes, não deu ritmo antes. Aí você chega numa competição dessa hoje, o Bahia com todas as chances de pegar uma pré-libertadora ou libertadora direta, afunilando, perde para o Juventude com um jogo que o Bahia não marcou, foi desorganizado tecnicamente. Se você for olhar os gols que o Bahia tomou, de pior do que baba, de baba, uma linha de impedimento que os caras fizeram linha de impedimento, eu creio que eles não treinam isso. Eu acho que fizeram de conta própria, porque isso não existe. Porque se eles fizeram, além de impedimento dessa, em um jogo, em qualquer jogo, hoje o Campeonato Brasileiro, eles queriam fazer 10. 10 gols. Principalmente ele me colocou. Quase na linha de meio de campo, deixando o primeiro portador da bola dominar a bola, olhar à vontade, o cara lança. E o pior de tudo, Nath, é que o Bahia sofre principalmente a partir da entrada de Nenê. Sim. Ah, mas é um jogador de 43 anos, gente. Não é porque ele é um belo de um jogador, puta de um jogador. Mas sim, irmão, marca o cara. E com todo respeito à equipe do Juventude, a gente falou que ia ser difícil, que o jogo lá jogar lá é difícil. O Bahia era muito superior. Eu acho, Nath, em termos de elenco, era muito superior. Eu acho que o Bahia facilitou o jogo, eu acho que o Bahia deu espaços. Eu acho que o Bahia, Nath, a cada jogo que foi passando, ele foi se apequenando. Se a gente olhar o primeiro turno, vamos olhar a ponta do campeonato, os seis primeiros. O Bahia perde do Inter, perde do Flamengo. Mas o Bahia... Ah, e perde do Palmeiras. Mas o Bahia ganhou de Cruzeiro. No segundo turno, não ganhou. Sim, sim. O Bahia perdeu do São Paulo, vem em casa, todo mundo esperava que dentro de casa o Bahia ganhasse o próprio Botafogo. O Bahia endurecesse e ganhasse de Flamengo. O Bahia ganhasse de São Paulo. Se o Bahia tivesse só vencido os confrontos diretos que ele teve até agora, Fortaleza, mesmo fora de Caceno Duro, trouxesse um ponto. É um clássico, né? Flamengo, ele vencesse aqui, independente da dificuldade, vencesse São Paulo, a gente está falando de seis, sete pontos. O Bahia não estaria com 46. O Bahia estaria com 53 pontos. Continuaria brigando pelo G4. Então, o problema do Bahia foi o próprio Bahia. O apequenamento do próprio Bahia. O acovardamento em diversos jogos, quer seja por erros do treinador, quer seja por erro de escolha do treinador, quer seja pela escolha errada de quem estava em campo também. Sim. E que Rogério tem seus erros, tem a baral na mão. Você defendia. Eu não defendia Rogério. Só porque eu estou falando com um tom mais leve, não significa que você está defendendo. Quem defende não pergunta se o cara é burro, é convicto, é teimoso. Isso não é pergunta de quem está defendendo. Quem está defendendo diz, você foi maravilhoso, seu jogo foi lindo, você foi exuberante. Eu não falava isso, mas infelizmente eu não vou ficar dando explicação para quem não ouve. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Bahia mostrou para todos nós, todos nós, um futebol, e aí quando eu falo todos nós, eu estou falando de cronistas de outras emissoras, cronistas de ESPN, de daqui, do não sei o que lá de asa, todo mundo elogiou o Bahia. Mas por que elogiou, Nath? Porque o Bahia mereceu o elogio. Então, ninguém aqui se enganou, não. A gente estava falando do que via. E quando a gente fala do que vê, quando está bom, você tem que falar das coisas que estão boas, mas quando está ruim, você tem que falar por que está ruim. E a situação do Bahia está ruim, porque esse elenco não tem capacidade de decidir. Nos Bavis não decidiu, contra o CRB não decidiu. E na hora de beber água, de encarar de frente, as suas mini decisões, Dadesso, foi lá e pipocou de novo. O Bahia é um time que, quando diz assim, é decisivo o jogo. Pipoca, a mufina, a cabeça, vira uma ervilhazinha e não consegue desenvolver. Não consegue desenvolver, não consegue vencer os jogos que tem que vencer. E o torcedor... Paga o pato. Paga o pato, porque, falar de torcedor do Bahia, o que eles vêm fazendo também, em jogos de Fonte Nova, dando apoio o tempo todo. Eu sei que é um torcedor que exige. A gente sabe que vestir a camisa de volta do Bahia também tem que se exigir em campo, tem que ser 100%, tem que dar o melhor, porque vai ser exigido para isso. Jogar o do Bahia não é fácil, a exigência é muito grande. Então, caiu muito, caiu muito o rendimento, o elenco, e agora, acho que vai ter que se reinventar para pegar alguma coisa aí, porque a situação ficou completamente difícil. E para piorar, Rogério vai e diz, nosso campeonato é o do Cruzeiro. Entendi até a fala para o momento que ele quis dizer a fala. Mas não tem a ver com aquilo que eles projetaram para eles mesmos. Exatamente. Não era para o Bahia estar disputando um campeonato com o Cruzeiro. O Bahia tinha que estar disputando um campeonato com São Paulo, com o Inter, com o Fortaleza, com o próprio Flamengo, e mostrou que tinha essas condições. Cadê aquele Bahia, Rogério Senna? Cadê o Rogério Senna daqueles jogos? Cadê o elenco, ou melhor, o time daqueles jogos, porque eu sempre disse que não tinha elenco. Mas cadê o time? Cadê aquele Alexandre, com viradas, passas verticais, chutes a gols? Cadê Jean Lucas, com as arrancadas, cortes e chutes para gol? Cadê Cauli, o único que ainda está se sustentando, pela misericórdia e a graça de Deus? É Everton Ribeiro. Tassiano caiu, absurdamente. Everaldo nem se fala. Marcos Felipe caiu. Marcos Felipe, outra. Ah, errou, criticou, vamos escolher, mas beleza. Só que lembrem, que vários jogos, não tomou 3, 4, 5 por causa dele. Por conta dele, é. E ontem, e ontem não, e sábado não tomou, além dos dois, mais 2, 3, por causa dele também. E da trave, né? Só na trave foram duas. E alguma, alguma, a fase de alguns atletas, infelizmente, né? E você sabe que futebol é assim. Nelsinho, está acontecendo, nesse exato momento, no momento em pró-Modial, agora que o Bahia tem que decidir. Alguns atletas estão deixando a deslizar aí. Está complicando tudo no ano. Professor Nelsinho, um gol diz assim, 8 seguram 3. Sim. Mas 3, não vai segurar 8. Hoje é isso, tem 3. E para piorar, para piorar, que nesses 3 aí, acho que a gente pode botar ele, Santiago Arias. Arias,